Galerinha, vamos lá, galerinha, Maurício, tranquilo, vamos fazer mais um vídeo aqui dos meus discos divinis de novela da Rede Globo. Raridade, som livre, com certeza, né, que são raríssimo. Tem essa capa muito bonita, do meu bem, meu mal, nacional. Olha só como é muito bonita essa capa. Magnífica, muito bonita, e ali atrás vem o internacional. Internacional, ambos eu tenho um cassete, CD, tá? Eu gosto muito desse disco aqui, internacional, acho que ele tem uma potência muito boa. E se vocês estão ouvindo, faça um comentário. Quem tem o CD da novela, eu achei o CD muito baixo. Eu não achei que o CD, o CD é original, mas a gravação do CD é muito baixa. Ela não tem a potência desse disco. Como eu coloco esse disco de som, pô, estremece a casa toda, cara. Parece que o barraco vai cair. E o CD é muito baixo, o som é muito baixo. Não entendi o porquê. Se você tem essa dúvida igual a minha, fala comigo aí. Se isso aconteceu também no seu CD. Eu achei engraçado que aqui eles trabalharam bem parecido, né? Com o meu bem e o meu mal, né? De vermelhinho e azul. E vermelhinho e azul. É engraçado. Pena que aqui ficou mais pra um pink, né? Aqui tá bem vermelho. Mas essas capas tão muito bonitas. Nacional e internacional. Temos o Rock Santeiro. Esse aqui é meu xodó. Meu xodó esse disco. Gosto muito dessa capa. Me relembra, me remete à minha infância. Músicas assim do Nordeste, que minha mãe era paraibana, né? Eu gosto muito. E esse disco só tem musicão, pessoal. Só musicão, tá? Musicão mesmo. Aí veio o 2. Não foi tão bem trabalhado. Não gostei muito. Algumas músicas tocavam sim na novela. A capa não podia ser mais perfeita que os 3, lógico. Mas eu não gostei pela cor. Achei a capa meio fosca. Podia ter tirado outra foto. Atrás tá bem bacana. Mas não gosto de todas as músicas desse disco. Acho que umas 3 ou 4 e olho lá. Então, Rock Santeiro 1 e 2. Esse aqui é minha paixão. Esse aqui é meu irmão Marcelo, que hoje é pastor. Que me deu de presente esse disco. Então eu tenho muito carinho por esse disco. Ele começou a trabalhar na padaria. Meu irmão Marcelo. Foi o primeiro emprego dele. E ele acho que ficou só uma semana. Mas assim que ele recebeu. Que lá recebeu por semana, né? Ele recebeu o pagamento dele e foi comprar pra mim. Que ele me prometeu. E essa capa pra mim é muito linda. Muito linda. Tanto a frente como o verso. Linda demais. Todas as músicas muito bem trabalhadas na novela. Todas tocadas. É um CD que não é... Um disco que não é pra encher linguiça, não. Todas as músicas foram bem tocadas e exploradas na novela. Eu tenho tanto CD e cassete também. Mas essa aqui é meu xodó. Foi meu irmão Marcelino que me deu. Depois veio o 2, né? Com a Tieta na capa, né? Beth Farias. Muito linda. Olha esse pernoca. Pernão danado, né? Linda demais. Tieta 2. Foi um disco legal? Sim. Tem música boa? Sim. Mas não foi tanto como o primeiro. Acho que o primeiro foi bem melhor. Imaculada aqui tem lá, mas lá é toque. Aqui é cantada. Luar do Sertão com Roberta Miranda é muito bonito. Simone também é legal. Martinho da Vila. A Lu e o Ma Pipe Gomes. Inando do Cordel. Doida pra te amar. É por isso que eu não gostei muito desse disco. Achei que as músicas até tocavam. Mas o 1 foi o melhor. Essa capa também tá muito linda. Tá muito linda. Depois ele lançou outro desse com Vale a Pena O Vídeo Novo. Cai mesclado. Música desse com esse. Sendo que aí a capa... Eu não comprei porque a capa é igual a essa. Ela só tá com zoom maior. Só tá essa parte dela pra cima. E aqui também na 2 tá com zoom aqui pra cima. Então tem 6 ou 7 músicas daqui. E umas 6, 7 músicas daqui. Cai completa. Geralmente os álbios da Globo eram sempre 14 músicas. Mico Preto. Eu tenho o Mico Preto Nacional que tá na minha outra casa. Eu particularmente não gostei muito dessa capa. Mas ela... Olhando assim... Ela é uma capa bem bacana. Não é ruim não. De todas ruim não. Como eu vi eu achava que era um pano lá atrás. Mas é um foco de luz. E esse aqui também foi o meu irmão Marcelo que comprou pra mim. Ele conseguiu outro emprego. Ficou fixo. Carteira assinada. E comprou pra mim. E aí... Como eu emprestei... E... Arranharam, rasuraram aqui ó. Não sei o filho da moça que eu emprestei. Aí eu fiquei chorando, chorando. Fui lá e pedi meu pai pra ele comprar outro. Aí meu pai foi e me deu esse aqui. Olha só como tá novinho. Bem novinho. Temos aqui. Lua cheia de amor nacional. Pô. Essa capa aqui é muito bonita, cara. É muito linda mesmo. Muito antiga. E olha só como é que tá a minha capa. Bem conservada no plástico. Eu tenho muito cuidado com meus discos. Sou apaixonado por vinil. Muito menos de novela. Por que eu gostava de discos de novela? Porque não é aquela... Disco que você vai enjoar. Cada música é um cantor diferente. Então dificilmente o disco ser totalmente ruim. Essa capa é bonita, como eu falei. Não gosto de homem na capa, mas essa capa ficou bacana. Eu achava que essa... Essa foto aqui podia ser a capa toda e vinha as lindas. Mas... Não sei por que a Globo fez isso. Mas a capa é bonita. Veio o Internacional com o Maurício Matar. Como eu também falei. Não gosto de homem na capa, mas a capa tá bacana. Preto e branco. Essa capa de frente ficou muito bacana. Só musicão. Aqui eu acho que mesmo eu não gostando de pedaço de foto, ficou bacana. Ela trabalhou parecendo nacional também. Sem separar para pensar. Até a cor é meio parecida. O fundo meio azul lilás aqui. Bem parecido, tá vendo? Eu acho que essa aqui eu não tenho muito a reclamar não. Mesmo que seja... Pera aí que ficou um pouco fosco. Fecha. Pronto, voltou. Mesmo que essa capa seja pedaço, eu achei bacana. Senão a capa ia ficar muito preta e branca. A não ser que botasse essa foto bem grande. E as letras bem coloridas. Mas bem legal. Vamos aqui. Salomé Nacional. Achei essa capa horrenda. Muito feia essa capa. Até porque eu também não gosto de homem na capa. Mas as músicas são muito boas, tá? Muito boa. Tem música aqui que... Beto Guedes, Rosana, Patrícia Max. Músicas muito boas. Agora, a Internacional. Capa lindíssima. Não gostei desse disco. Eu comprei mais por causa da capa. Acho que só tem umas três músicas que eu gosto aqui. Ele é internacional, tá? Esse disco. Mas só tem umas três músicas que escapam aqui. Só comprei porque eu achei essa capa linda, linda, linda. Esse aqui é meu xodó também. Sexo dos Anjos. Vi a Sade na capa. Essa capa é muito linda. Eu não conhecia porque eu não vi essa novela direito. Sei que ela era um anjo do mal, que ela veio pra matar. Mário Gomes era um anjo do bom, do bem, que ele veio pra levar uma pessoa e se apaixonou. Era uma história meio assim. Ela veio e acabou ela também se apaixonando. Essa capa é muito linda. Quem comprou esse disco foi meu irmão. Ele comprou pra ele. Na época tinha uma música do Beto Barbosa aqui, que era um sucesso tremendo. E a Rosana, O Anjo Amor Me Leva, que tava num auge, né? Então, de tanto eu ficar mexendo nessa capa dele, eu falei, pô, vou comprar. Pela capa. Mas vou te falar, as músicas também são muito, muito boas, tá? Pena que tá coisadinha aqui. Mas é porque tinha um preço aqui, tá? Era lojas Carrefour. Que tava ali o logotipo. Essa capa é linda demais. Aí veio o Internacional. A capa tá meio zoada. Porque não gostei muito. Como eu falei, eu não gosto de homem na capa, então eu não fiz questão de comprar outra. Mas só tem musicão, pessoal. Só musicão. Mas aqui, quem gosta aí do Mário Gomes, né? Tá aí. Um bom... Um bom apetite pra quem gosta de Mário Gomes. Na época era o galã, né? Mas eu não gosto de homem na capa, então eu não fiz questão. A capa ficou meio surrada, mas tá no plástico. Mas o disco está intacto. Mas a capa tem uns... Umas bordinhas aqui já, mas não fiz questão de comprar outra. Tem um em CD. E também tem um em fita cassete. Aqui eu tenho um Roda de Fogo, que é muito lindo essa capa. Eu acho que não tem nada melhor que esses olhos verdes lindos, né? Na capa atrás. Essa coisa bonita que é a sua letra. Eu tenho o Nacional, que tá na outra casa. E como ela começou a dar a água do disco sair aqui, aí eu fui, comprei outro. Tá intacto, ó. Tá novinho. Parece até que saiu da loja. Intacto, intacto. Muito novinho. Não tem uma imperfeição de disco novinho. Agora a capa que eu amo de paixão, que eu fiz até meu pai comprar dois. É esse aqui, ó. O Salvador da Pátria. Que eu tenho o Nacional e o Internacional, que é esse Internacional. Tenho ambos, Nacional e Internacional em cassete e em CD. Cara, essa capa não tem nada mais linda do mundo. Totalmente bem trabalhada. Você vê aqui, ó. Nesse lado que é meu rosa claro, a letra tá preta pra gente ler bem. Na parte que pegou o cabelo dela, que tá mais escuro, eles trabalharam na cor branca. E no que tá branca, olha aqui as letras, tá vendo? É um trabalho muito lindo. E esse disco é todo bonito, cara. Tanto a capa, a capa, a contra capa, as músicas. Não tem uma música feia. Tá? Esse disco eu tive muito ciúme. E aí, o que que aconteceu? Aqui ele sujou um pouquinho, ó. Chorei, chorei pro meu pai me dar outro. E olha que esse disco eu tenho há muitos anos. E esse tá intacto. Ó, tem um dois. É muita loucura, né, pessoal? Mas só quem ama vinil, só quem é apaixonado por vinil, sabe o que eu tô dizendo. A gente, somos muito apaixonados por vinil. Tem que voltar. O vinil tem que voltar com força total. Tá, pessoal? Então, se você gostou do meu canal, ative, dê o seu like, comente, fala comigo aí. E tamo junto. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá bom? Lá em cima. Um abraço. Fiquem com Deus.